Música Ah, meu amor, não vás embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Não, eu te peço, não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, meu amado, me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Ah, meu amado Se soubesses Da tristeza que há nas preces Que a chorar te faço eu Se tu soubesses No momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesses Como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Ah, meu amor, tu voltarias Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus E de novo cairias A chorar nos braços meus Ah, meu amor, tu voltarias A chorar nos braços meus Obrigado.